A edição de 2016 do Rally Trans-Catarina começa hoje, com a largada promocional em Fraiburgo. São cinco dias de prova, percorrendo sete cidades do estado. Os participantes são divididos em sete categorias, Master, Graduado, Turismo, Amigos do Rally, Jeep, Passeio e Adventor. Segundo o regulamento, os pilotos devem ter carteira nacional de habilitação. Os navegadores devem ter no mínimo 16 anos e Zequinhas, caroneiros de cada carro, no mínimo 10 anos. O objetivo geral da prova não é premiar o participante mais rápido, mas sim o mais regular. O evento vai até o dia 30, com a chegada em Itajaí, no Centro de Eventos da Marejada.